o estado do carro vai para principal de lv é um conversível é a unidade da polícia militar do estado de são paulo iniciando o patrulhamento pelas companhias gerais qualquer que a rio que a rio só tá jogando medite minha rede que a série o salve salve rapaziada seja bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal trazendo para vocês aí mais um vídeo de patrulhamento no bvo demorou rapaziada vem jogar com a gente aí o nome do servidor é brasileiros e vendo ousadamente o ip do servidor e o discord vai estar aí na descrição demorou se você é novo tá chegando aqui agora deixa o like se inscreve no canal aí tá ativa o sininho e tamo junto galera bora que bora aí para mais um dia de patrulhamento e é nós vamos que vamos ó ó o ó o vd-sparo de coach o nosso direita se você pegar ele do lado do super take o aqui os sparos de coach Ah, parece que é em frente e outro lado ali da pista de skate, acho que é bem no caixa eletrônico. Será que é assalto? Aqui que foi? Foi aqui. Tá vendo alguém aí? Não. Tem um mecânico aqui. Não tem ninguém. Você tentou roubar aqui porque possivelmente vai querer roubar outro, né? Disparo de arma de fogo aí rapaziada, nessa região aqui, só que a gente veio fazer o patrulhamento aqui e não tem nada, não tem ninguém, cara. Vamos tentar voltar por aqui para ver se a gente encontra alguém perdido por aqui andando. Olha lá, estão roubando o caixa eletrônico. Na onde? Na do hotel laranja. Então é esse mesmo. Deve ser os mesmos que tentou roubar aqui para o outro. Bora rapaziada, denúncias aí do copo aí. Assalto a caixa eletrônico. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui ó. Aqui ó. Ai, 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 ai. Tomando, tomando, tomando. Relaxa, 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 relaxa. Foi a brava do P.O. Segura, segura. Pegar a mão na mão, pô. Quer subir por onde? Quer subir aqui no telhado? Bora, 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 bora. Roubou, 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 roubou. Filho da mãe vai sair correndo, mano. Ele vai correr, ele vai pegar o dinheiro e vai correr, mano. Correu, 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 correu. Fugiu, filho. Dodi-ran laranja. Dodi-ran laranja. Com dois QRA. Copom, Dodi-ran laranja, Copom. Dois QRA dentro, acabou de assaltar um caixa eletrônico aqui no hotel laranja, Copom. Esses são os dos caixinhos, Copom. Positivo. A unidade de rádio patrulha aí foi alvejada aí, Positivo. O veículo tá todo rebentado aqui. Subiu pra cima na direita. Mas o carro tá todo ferrado. Vambora assim mesmo, vambora assim mesmo. Pra cá, pra cá que vieram, né? Qual QTH, Copom? Ixi, eu achava ser difícil. O último QTH foi no hotel laranja, na verdade. É, felizmente aí já se evadiram aí. O veículo foi... Ó! Isso é doido, velho. Tira em todo cano. Não sei como é que tá servindo a gente. Nossa, foi Deus, velho. Olha, olha seu colete aí. Vê se não tem nada ainda. É um furo aí. Tá inteiro. Copom, você evadiram. Positivo. Dodi-ran laranja. 2 QRA dentro do veículo aí. Positivo. Assim que a equipe aqui se aproximou, fomos recebidos aí com tiros aí. Positivo. O veículo aí tá todo danificado. Porém, estamos ilesos. A unidade de rádio patrulha vai tá... Retornando a base aí, Copom. Só pra tá... Ajeitando esse veículo aqui. Positivo. Copom, repete o caráter geral da Dodge Ram, por gentileza. Dodi-ran laranja. 2 QRA dentro. Positivo. Um armado aí. Positivo. Ficou bom. Detais... Detais pelo que atenção. Rapaz. Olha o carro como tá. Vamos voltar aqui, rapaziada. Deixar esse aqui pegar outro. Olha o estado. Todo gravejado de barra. Ele furou aqui, hein? Ele furou aqui. O vidrão foi pro saco, né? Rapaz. Graças a Deus aí. Isso aí é Deus, velho. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. O cara com a moto em cima da calçada ali. Sem capacete. Sem capacete. Vai lá? Você que sabe. Ele tá dando de resto. Acabou o gasolina? Ah, não. Ele deu grau. Ele tá dando grau, hein? Ele deu... Pra mim ele deu grau ali, hein? Rapaziada, se você tá gostando do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Demorou? Ah, eu vou deixar meu Instagram aí pra vocês seguirem. Segue meu Instagram aí. Arroba segunda fase com dois E no final. Demorou? Segue a gente aí. Pra gente bater 3 mil seguidores lá no Instagram. Beleza? Pô, o cara abandonou a moto aqui, mano. Não é o cara que passou por nós agora? Quero saber esse cara aqui, que tava lá embaixo, deixou a moto e foi embora. Copa 1, aqui na lojinha. Aqui na lojinha de LV. Qual que é a Yuko, pô? Aqui na lojinha de LV. Do lado da pirâmide. Do lado da pirâmide. Beb tá no QTH. A moto não tem placa. É a Dodge Ram, Copa? É a Porsche, uma Porsche. Com quatro indivíduos dentro. Achei que era que a Hill da... Da Doddham. Mano, estranho, né? O cara tava com a moto ali embaixo ali. O cara tava com a moto ali embaixo. Atualiza, Copa, QTH. Estacionamento... Concessionária... Vai tá chamando aí a equipe do Detran, rapaziada. Aqui é o Detran. Aqui é o Detran. É uma Hornet vermelha. Jogada aqui na calçada. É... Sem placa. Próximo aqui é um antigo banco. É... Na Rua do Dias. Positivo. É... Pode tá abrindo uma chamada aí que eu tô atendendo no pátio. Assim que terminar aqui eu vou em QTH. Certo. Qual que é o número dos senhores? 154. É... Abre... Abre a chamada aí, ó. Rapaziada, uma Hornet vermelha. A gente viu o cara subindo com a Hornet, não foi? Não era ele? O cara subiu com a Hornet vermelha e... Eu creio que seja. Do nada... Só vou... É... Colocar no GPS deles aqui. Mas... Já passamos aí pra equipe do DETRAN. Mano... Quer saber do cara, velho. O cara tava aqui com a moto. Cadê o cara? Ai... Aceitei o chamado aqui. Se eu acabar o atendimento, eu já enquitei. Positivo. DKS aí. DKS. Olha a situação do Uno. Encosta no Uno aí, Joe. Olha o Liza, pô. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ele passou. Aceita a bêbada. Olha o estado, olha o estado. Olha o estado. O estado do carro. Vai ir pra principal. Mano, não é possível, velho. De LV. É um Uno conversível, velho. Tá aqui na principal ainda, copão. Em frente, vai. Meu Deus, rapaziada. Olha o estado do Uno, velho. Mano, o cara quer dar fogo aí. Direção ao estacionamento grande. Olha, olha. Vai, Joe. Parou a graça. Bora. Desce, desce. Olha só, mano. Concessionária. Solta, solta o cupom aí. Em frente à lojinha. Falaram que era roubado ali por fogo, né? Ok. Voltando pro banco de LV. Vai, acabou, acabou, acabou. Pulou, 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 pulou. Pulou. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Tentei dar um tiro e não pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Atrás da... Parou, parou. Quer o gemar ele já? Lógico. E aí, Joe? Ficando maluco? Atualiza, copo. Aí, rapaziada, tá na mão. Já, sem visual. Tá malucão, porra? Corra na via, copo. Direção civil. Olha o estado do carro do cara, rapaziada. Mano, olha o estado do carro do cara, velho. Corra na rodovia, QTA, subiu o cupom pra LV. Fala aí. Cubão, próximo da concessionária. Esse carro ele roubou meu, esse carro aqui é meu. É seu? Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá, mas pera aí só um pouquinho, só que a gente já liberou seu carro. Só que a gente já liberou seu carro. Beleza. Veículo roubado aí, rapaziada. Veículo roubado aí desse cidadão ali, ó. Olha o estado do carro, velho. O cara queria dar fuga, mano. E aí, comédia, arrumou meu carro? O cara não para. Bom, rapaziada, vagabundo preso aí, certo? E o veículo ali, daquele estado ali, infelizmente, foi devolvido ao dono, né? Infelizmente aí o dono vai ter que ter muito trabalho, né, tu? Pra arrumar aquele carro, né? É. Então, rapaziada, é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi o nosso patrulhamento. Deixe seu like, se inscreve no canal se você é novo, beleza? Tamo juntão. É nóis. Manda um salve aí, tu. Salve, salve. Valeu, 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 rapaziada. Tamo junto. Fui, 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 fui. Falou. 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 Falou.